Oi boa tarde pessoal hoje segunda-feira né nós estamos dando segmento a silagem para quem tá acompanhando Instagram né já sabe que eu não estou em uma situação muito bem agora de tarde né eu vou ao posto de saúde para ver o que tá acontecendo comigo e amanhã cedo né coloquei dois rapazos aqui para fazer a limpeza tinha muito adubo aqui né acabou de tirar agora ficou dois cortando né eu até dei uma ajudada aqui em barrer aí foi que me empolou ainda mais vou mostrar para vocês agora a quantidade de capim que foi cortado e que tem para ser cortado ainda né e vamos ver se vai conseguir acertar fazer a silagem já começa a carregar o capim ó para vocês acompanham né deve ter que umas três carroças já ali vem a outra carroça de capim né já estão carregando o capim cortado praticamente está finalizando o capim na pia na última rua ali ó lá para cima agora tudo é capim açúcar lembra você que se na passagem finalizou aquela área em cima e cortou um pouco aqui ó essa área daqui aí vão carregar agora de tarde né começar a passar um pouco e amanhã aqui ó né remédio branco tomara que o mês é melhor né e aí os meninos que se não atrasar o serviço né o capim capim tava até penduando pensa aí rapaz ó e secou muito né mas ele vai dar uma boa estragem aqui né você tá aqui é bom muito capim a ser cortado ainda hein o capim açônia não tava vendo na rua não ganhando na pieta rapeta rapendo onda o caminho da área olha grande carregar essa rua aqui né eu tenho uma duas três quatro cinco roupas para carregar e olha é bastante capim né então esse aí eu vou ter o conteúdo curto compartilha amanhã tava novidade para vocês aí